Papo Literário. Apoio Cultural, Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário inédito e feito em casa. Já pensou ler um livro e visualizar uma cidade? Ou ainda, equipamentos históricos? Então essa é a proposta do e-book Teoria e Exercícios Aplicados a Edificações de Morada Nova, de Jônata Felipe da Silva. Foi no Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, prof. EPT, do IFCE, que Jonathan Felipe da Silva decidiu fazer um e-book gratuito no seu projeto final de curso. A ideia era fazer com que a comunidade geral pudesse ter acesso a um livro digital que utiliza a realidade aumentada, dando vida a uma imagem. E foi assim que surgiu o Projeto Ar, Projeto Arquitetônico Auxiliado pela Realidade Aumentada, e-book Teoria e Exercícios Aplicados a Edificações de Morada Nova, de Jonathan Felipe da Silva. Então o livro, basicamente, aborda edificações de Morada Nova. Mas por que Morada Nova? Porque atualmente eu estou trabalhando no IF de lá, no IFCE de Morada Nova, né? Então, assim, como eu sou a minha formação de arquiteto urbanista, eu consegui ver a grande dificuldade dos alunos, principalmente de tecnificações, do curso técnico, de conseguir compreender o projeto arquitetônico. E essa dificuldade eu também tive na faculdade, no curso técnico também fiz, essa questão de compreender o projeto. Então a gente percebeu que a realidade aumentada, ela vem justamente para complementar esse aprendizado, potencializar esse aprendizado, sabe? Então, a partir daí a gente trabalhou com a edificação de Morada Nova, com isso os alunos têm acesso a todos os projetos, têm acesso a exercícios, a teoria, a história. Tudo isso é difícil que eles convivem no dia a dia. Então, a partir daí a gente conseguiu desenvolver o livro e tem um grande potencial de aplicabilidade. Só na área de projeto, mas na área de geografia, história e áreas de fins. Para o desenvolvimento do projeto, Jonathan contou com a orientação do professor doutor Jefferson Queiroz Lima e com a coorientação do professor doutor Sandro César Silveira Jucá. A gente sentou juntos e a gente começou a migrar para disponibilizar essa ferramenta livre e gratuita para toda a comunidade acadêmica e também para quem também ainda não teve oportunidade de entrar na academia e tem curiosidade de aprender sobre realidade aumentada, sobre projetos arquitetônicos e sobre desenho. Então, o Jonathan fez com a orientação do professor Jefferson Queiroz Lima um apanhado muito interessante dos prédios históricos e, enfim, fachadas lá de Morada Nova, mas isso vale para qualquer local e ele fez um estudo e vários exercícios que ele deixa disponível no livro para que a pessoa possa baixar o aplicativo no celular, tirar essa realidade aumentada e ele mostra também como fazer esses desenhos para que eles possam ter um espectro tridimensional. Então, assim, nós como orientadores, o professor Jefferson Queiroz Lima e eu, ficamos muito satisfeitos com o trabalho desenvolvido. Eu acho que tende a estimular muito aos alunos que trabalham, estudam e se interessam pela área de desenho como um todo. Pesquisa que tem servido de estímulo para o surgimento de outras nessa mesma linha de realidade aumentada. E Morada Nova tem um historiador muito conhecido que eu fui falar com ele, sabe? Eu entrevistei ele, assim, consegui as informações, fotos antigas, para poder realmente entender a edificação. E não apenas colocar ali no projeto e pronto. Então, realmente, a gente teve que fazer esse resgate histórico. Sivaldo, sou Sivaldo. Então, assim, foi um realizado muito rico para mim e para todos nós. A gente ia escrevendo o livro, a pesquisa. O que é que, por exemplo, te chamou mais a atenção nessa descoberta dessas edificações? Que, tipo, de características elas trazem? Por exemplo, características até mesmo do período em que elas foram construídas? Isso. A gente, assim, eu trabalho em Morada Nova há um pouco mais de três anos. Até então eu não conhecia o município. Então, assim, a gente que é arquiteto, a gente chega com um olhar diferente, sabe? No município. A gente começa a ver as edificações, começa a entender o estilo arquitetônico. Então, uma que me chamou bastante atenção foi o Museu do Vaqueiro, que era a antiga casa de picadeia da cidade, né? Onde ficavam os presos. E uma particularidade desse tipo de edificação é que os presos ficavam no pé e a prefeitura ficava no primeiro andar. Então, era assim, era comum, sabe? Nos interiores aí, acontece essa edificação. Então, se você for lá no museu, você vai ver as paredes são bem grossas, são salas pequenas, que realmente remete à prisão, antigamente, né? Assim, a gente espera que ele... A gente encara ele como filho, quase, né? Então, a gente espera que ele realmente tenha sucesso e que ele seja aplicado, assim, em todas as escolas, profissionalizantes, faculdade. Sabe? Realmente que sirva como um aprendizado de projeto mesmo. Seja uma base para poder utilizar a tecnologia em sala de aula. O aluno utilizar o seu celular como forma de aprendizado. E não apenas encarar o celular como vilão. Tem muitas escolas em casa. E a escritora Maria José Esmeraldo Rolim participou da mesa A Mulher Integral, Arte, Saúde e Cidadania, como convidada do coletivo Mulheres Artistas. Durante sua participação na live, a também professora Maria José falou sobre violência simbólica contra as mulheres. E não para por aí. No próximo dia 17 de maio, a autora lançará o livro Le Monde Zanimon, no primeiro Salão Internacional do Livro e da Cultura de Geneve, no canal do YouTube da Cultiva Editora. Maria José Esmeraldo Rolim contempla a nossa imagem literária da semana. Parabéns à escritora Maria José Esmeraldo Rolim. E o nosso Clipoema de hoje foi inspirado em versos de Vendaval, da escritora Hermínia Lima. E quem reclama esse poema para a gente hoje é a própria autora, Hermínia. Confira aí. Olá. Hoje eu vou ler um poema um pouquinho diferente. Um poema que tem um tom mais sensual e que fala de saudade. É Vendaval. Quando chegaste, as tuas mãos vinham macias para o aconchego. A tua voz, aveludada, era canto de acalanto. E da tua boca escapava uma música, canção de acolhida aos meus apelos. Quando pousaste, teus pés pisaram a paz do meu sossego. O teu toque atiçou a calma da minha pele. E eu tornei-me incêndio, ensandecida e selvagem. Quando partiste, todos os sóis se apagaram. E os pássaros se foram, sem canto, sem ninhos, em revoadas, sem volta. Quando te tornaste distância, silenciaram em mim as canções das cachoeiras. E o vento que era brisa virou Vendaval e tempestade. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações quentinhas do Mundo das Letras pra vocês. Até lá!